Olha o que aconteceu em Fernandópolis, dia 7 de setembro, os caras tinham que deitar no chão e escrever a palavra Paz. Olha o que aconteceu, parece uma funerária com espaço, Paz, Pedras e Picaretas, olha aí. Olha isso. Tem que deitar e escrever a palavra Paz, isso. Não sou nada disso, o Beto Costa que passou, eu sou de verdade, eu vou dar aí. Ah, os aplausos já fizeram, não deu pra ver nada se foi paz nos empreendimentos. O cara dormiu, meu, acorda ele, acorda a chapinha, olha aí, meu, o cara dormiu, ô louco, isso aí vai aula de yoga.